Mas que fresca Mãe soberana da minha alma Que não te posso esquecer Que não te posso esquecer Na cidade encantada Cesta da revelação Beijo o mundo sorvo água Pela concha da tua mão Pela concha da tua mão Tua manta de retalhos Bandeira da liberdade Nos campos da nossa aldeia É que brilha a igualdade É que brilha a igualdade Mas que fresca Seara grande para ceifar Num alentejo tão pouco É que havias de nascer Mãe soberana da minha alma Que não te posso esquecer Que não te posso esquecer Na cidade encantada Cesta da revelação Beijo o mundo sorvo água Pela concha da tua mão Pela concha da tua mão Tua manta de retalhos Bandeira da liberdade Nos campos da nossa aldeia É que brilha a igualdade É que brilha a igualdade É que brilha a igualdade